E Renato ficou pistola na coletiva após o empate com o Cruzeiro, o Grêmio não tem velocidade, é um time fraco, jogou péssimo como tá jogando sempre, Cruzeiro também um futebol péssimo, um jogo parecido com Fluminense e Criciúma, o Grêmio e o Cruzeiro protagonizaram um futebol medíocre, mas Renato Gaúcho soltou o verbo e fez ameaça à imprensa, confira, créditos ao Sport TV, bora pro vídeo. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista, pois, entendeu, vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu, que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí e o torcedor conhece alguns de vocês, vocês querem que a gente passe por dificuldades, alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo pra vocês, eu não tenho medo de ninguém da imprensa, eu não preciso de nenhum de vocês, eu respeito e sou profissional, se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês, pode ter certeza. É a minha última entrevista, se continuar inventando história, do meu grupo, diretoria, presidente de treinador. Do meio pra frente também não é essencialmente rápido, tem vários jogadores mais lentos, então não consegue marcar pressão. Então, assim, sem reformular o elenco, o Grêmio vai ter problemas. O Fábio vai falar já já, porque eu recebi a informação de que Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, está sentando na sala de entrevistas e você acompanha a entrevista ao vivo aqui no Troca. Eu vou falar do Cruzeiro, eu avisei pra eles que nós tínhamos que diminuir os espaços, diminuir o adversário, porque eles gostam da posse, é do jeito que o Diniz trabalha, eu conheço ele muito bem. E muitas vezes a gente estava dando liberdade para os jogadores do Cruzeiro, muitas vezes faziam superioridade pelos lados e muitas vezes eles estavam criando muito próximo da nossa área. Infelizmente, nesse espaço que a gente estava dando, que eu procurei corrigir, a gente acabou tomando gol. Então, a gente treina sempre da forma que a gente vai jogar, mas as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer. Você está me atrapalhando. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, mas isso é normal, não vai acontecer 100%. Eu acho que o mais importante de tudo foi que alguns espaços que a gente deu para o Cruzeiro, mesmo assim, eu gostei da equipe. Não é fácil você jogar aqui dentro do Mineirão. O Cruzeiro tem uma grande equipe, é muito bem treinada. E, principalmente, eles estavam trabalhando em cima da nossa parte psicológica, porque a gente sabe o quanto é difícil. A cada rodada, você entrar em campo, tendo que ter a obrigação de conseguir o resultado positivo, na situação que o clube se encontra na tabela. Tudo isso a gente levou em conta, mas o meu grupo, mais uma vez, está de parabéns. A gente conseguiu um ponto importante contra o adversário difícil, como falei. Tivemos a oportunidade, ainda no primeiro tempo, de matarmos o jogo com o Doge. Mas, faz parte. Eu acho que esse ponto também é importantíssimo. Falei antes do jogo para eles, repito. O Grêmio tem três jogos pela frente, dois jogos dentro da arena. O Grêmio precisa de uma vitória para manter a calma, manter a tranquilidade, estar na Série A do ano que vem. Eu estou tendo esse papo com vocês, mas a minha cabeça nunca passou. Volto a repetir a Série B, até por todas as dificuldades que a gente passou no ano todo. Então, foi um ano atípico, mas tenho certeza que vai acabar bem disso. Nunca tive dúvida. E eu aproveito mais do que nunca e convoco o nosso torcedor para domingo. É o que os adversários têm feito. A nossa torcida tem prestigiado. A gente tem que botar, no mínimo, 40 mil pessoas na arena do domingo. É um jogo importante, um jogo difícil. Que a gente pode, com a ajuda da nossa torcida, carimbar a permanência ainda no domingo do Grêmio na Série A. Então, vai ser importantíssimo, porque eu peço para o torcedor que compareça. Eu sei que vai ser um jogo um pouco nervoso, faz parte, mas que o torcedor não vai. Mesmo que o jogador esteja errando, mesmo que o jogador não esteja naquele dia dele, eu vou estar atento na beira do campo. Eu acho que o mais importante de tudo é o torcedor apoiar durante os 90 minutos. Passar essa tranquilidade, passar essa confiança para os jogadores. Isso tudo eu passo para eles diariamente, passo no dia do jogo, na pré-eleção. Mas é importante esse grito vir da arquibancada. É importante esse torcedor estar junto com o grupo. Porque o que o torcedor quer é o que nós queremos aqui do presidente ao roupeiro. É uma vitória para consolidar o clube na primeira divisão do ano que vem. Então, o torcedor tem que ir para o estádio para incentivar. Passar essa confiança para os jogadores, que eu tenho certeza que com essa confiança dos jogadores, os jogadores vão se sentir bem mais à vontade, muito mais confiantes para poder mostrar o trabalho deles, para a gente conseguir o nosso objetivo, que vai ser a vitória. Renato, na tua análise, se o Grêmio mantiver o nível de atuações que vem tendo, isso é suficiente para escapar do rebaixamento com alguma tranquilidade? E se me permite mais uma na linha da avaliação sobre o seu trabalho? Se você fosse a direção, se você fosse o presidente do Grêmio, você renovaria com o Renato Portaluppi para o próximo ano? Ou aguardaria até a reta final, até o final do Brasileirão, para tomar essa decisão, se você estivesse no lugar do presidente? Qual foi a primeira que você me fez? Se o Grêmio mantiver as atuações que vem tendo. Deixa eu falar uma coisa para você. As duas perguntas são boas. Eu tenho visto todo o Campeonato Brasileiro, e não tenho visto nenhum grande clube, inclusive, todos os clubes da Série A, mostrar um grande futebol. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, e mesmo assim os tendentes altos e baixos. O City está cinco jogos sem vencer. Real Madrid. Aí você quer que o Grêmio seja o time do futebol brasileiro, numa situação dessa. Eu já falei para vocês lá atrás que o importante não é jogar bonito uma hora dessa. É conseguir os pontos, conseguir as vitórias, para que o clube permaneça na Série A. Então, se só o Grêmio estivesse jogando mal, isso me preocuparia. E hoje o Grêmio não jogou mal. O Grêmio esteve um pouco abaixo do que pode mostrar, mas eu fiquei contente com o que os jogadores demonstraram dentro de campo. Eu tenho visto os jogos do Campeonato Brasileiro, todos eles, inclusive ontem, todos. E eu estou vendo a tensão dos outros clubes. E estou vendo que, até pela situação desses clubes do Campeonato Brasileiro, eles estão abaixo do Grêmio, inclusive. É a parte psicológica que eu tenho falado para vocês há bastante tempo. Há bastante tempo. Não é fácil, não é fácil, a situação que nós estamos passando. Por tudo que nós passamos durante o ano, nós estamos pagando essa conta. Entrar em campo e toda rodada, todo jogo, nós temos a obrigação de conseguirmos um resultado positivo. E muitas vezes, nossos adversários estão jogando tranquilos, trabalhando já exatamente em cima da nossa parte psicológica. E isso não é fácil. Não é fácil. Mas, mesmo assim, o meu grupo tem se comportado bem. Quanto à minha renovação, eu tenho duas, três respostas para te falar. Uma, a primeira, eu sou muito bom. Muito bom. E vocês da imprensa, gostam de fazer sempre onda me jogar contra a torcida. Essa que é a realidade. Porque nos últimos dias, e olha que eu estou bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm, aí vocês falam, tem que dar nome. Alguns de vocês, não são todos. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já quatro, cinco treinadores para o Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês dão. Vocês vão lá, falam o nome de um treinador. Estou dando exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe as minhas duas mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. nunca foi falar de um treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falar, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia, vocês falam de um treinador. Vocês sabem que é mentira, mas vocês apostam para jogar, para fazer onda dentro do clube. Passam-se um, dois dias, falam o nome de outro treinador. Vocês sabem que é mentira, mas o empresário, aí fala para vocês, aí vocês, e vocês não têm responsabilidade. Não são todos. É os que falam dos treinadores. É para eles. Então, vocês querem, eu já falei para vocês há muito tempo atrás, vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se dois dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou o outro colega de vocês da empresa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para querer a crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que algum de vocês ganham um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, pode jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Vocês todo dia não inventam uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira, uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação. Por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições. Vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional e aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhos no ar-condicionado todo dia falando um monte de besteira. Um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver o ano que vem aqui. Então, hoje eu estou aqui bem calmo, falando, respondendo. Estas duas perguntas foram muito boas com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias para tumultuar no ambiente do Grêmio, eu, quem manda no clube é o presidente e a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir para não dar mais entrevistas para vocês. já que desse lado aí vocês não querem ser profissionais, querem inventar notícias todo dia, então vocês não vão mais escutar o treinador falar. Treinador, obrigado. Não, o treinador não é obrigado falando. Vai vir meu auxiliar aqui falar com vocês. E voltando de novo na tua pergunta, eu vou responder mais uma vez. Eu sou muito bom, não sou pouco não. Sou bom demais. O que vocês fazem com os treinadores é uma coisa assim que não dá para engolhar. Eu mato no peito, eu não escuto, eu não leio, eu não vejo, entendeu? Senão eu enlouqueço. Mas eu sei da minha capacidade. O presidente está aqui, pode ter certeza que ele sai da minha capacidade, por isso que ele me manteve até hoje no clube. Ele, juntamente com o nosso executivo e a diretoria. Um dia eu vou embora. Um dia eu vou embora. Porque, quando se conquista alguma coisa aqui, aí é bom para caramba. Então eu desaprendi. Eu desaprendi tudo. Os problemas que o clube passou esse ano todo aqui, dane-se, não houve nada. é a conta que nós estamos pagando. Então, mais uma vez, estou sendo educado. Não é para você essas respostas, para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Eu vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista, se continuar inventando história, do meu grupo, diretoria, presidente, treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Renato, boa noite. Nessa resposta que você deu agora, você falou que antes de ir embora, irá conceder uma entrevista coletiva e que irá deixar uma lista de nomes e que ano que vem a gente vai ver. Você está confirmando que você não fica? E outra, a escolha do Rodrigo Caio... Até coloquei mal. Não estou falando que eu vou embora, não estou falando que eu vou ficar. Em primeiro lugar que manda o clube é o presidente, o conselho de diretoria e o torcedor. A minha cabeça está a voltar para conseguir os pontos necessários. Depois, bom, depois aí vem a outra novela. A outra novela. Até lá, a minha cabeça, a cabeça do presidente, diretoria, jogadores, todo mundo aqui, a gente está... O único pensamento é conseguir mais uma vitória para... Aí sim, aí depois você faz a pergunta para o presidente, para a diretoria, aí é com esse. dentro de campo agora, falando de futebol. A escolha é pelo Rodrigo Caio como titular, ele teve uma boa atuação e não de Pedro e Jeromel, já que faz uma semana que Jeromel jogou, então teria, a princípio, tempo de recuperação. E a escolha por tirar o Soteudo que saiu cabisbaixo, fazendo gestos negativos com a cabeça, queria que você explicasse essas duas, por favor. O jogador, quando sai, ele não gosta, ninguém gosta, ainda mais o gigante. Ninguém mais do que eu protejo ele aqui, ninguém mais do que ele conversa com ele. Eu nem vi isso, não sei nessa verdade. Às vezes o jogador sai porque daqui a pouco não conseguiu realizar tudo que sabe. O Cruzeiro estava atacando muito pelos lados, tanto ele quanto o Alex correram bem, correram bastante, eu senti que eles não estavam mais acompanhando os laterais, foi por isso que eu mexi, coloquei sangue novo, por isso das substituições, até porque eu tenho gente no banco que pode entrar e resolver também. Não adianta você deixar o jogador em campo no momento que ele correu bastante, cansou, enfim. Enquanto o Rodrigo cai, o Jeromel poderia jogar, ele até pediu para jogar, mas tem jogo domingo de novo, então isso conversa com o Jeromel, fica difícil para ele jogar cada três dias e domingo tem jogo. Então falei para ele, se jogasse, ele poderia jogar hoje, mas aí estaria fora do jogo de domingo. Então essa conversa sempre que eu tenho com ele, mas ele viaja sempre, mesmo que ele não possa jogar, é importante a presença dele, já falei isso para vocês, dele, do próprio Cânimo, são os jogadores mais antigos aqui, são os capitães do time, o grupo respeita bastante eles, é sempre importante a presença deles. Mas acho que independente de quem joga aí, o importante é a entrega que eles vêm tendo, hoje não jogou o Jeromel, que jogou bem no jogo contra a Juventude, hoje jogou o Rodrigo Caio também, que foi muito bem. Renato, no último jogo... Está aí Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, dando sua entrevista e garantindo que não estava nervoso com a entrevista, não estava nervoso, mais uma vez, entrou em debate com os jornalistas, disse que vai dar nomes de jornalistas para eventualmente, é como se dissesse entre linhas, olha, vou dar os nomes à torcida para que eles possam perseguir vocês nas ruas depois, uma espécie de ameaça, mas ele não estava nervoso, você conseguiu perceber, não é, Serginho? O tom das entrevistas do Renato, ele é inversamente proporcional ao rendimento do time, quanto menos o time rende, mais ele aumenta o tom para desviar o assunto, e hoje ele cometeu uma série de barbaridades, que é crescente, ele ameaçou, ameaçou não, ele denunciou, entre aspas, jornalistas de receberem dinheiro, e depois ele disse, não, mas eu não, mas eu não vou dizer o que eu acabei de dizer, foi basicamente isso, depois, já fica, falou que não acompanha a imprensa, não lê, não escuta, mas passou uma série de informações ali que segundo ele são mentirosas, exato, então assim, eu acho que talvez a gente devesse só fazer as perguntas, as de sempre, mas não escutar muito isso, isso que eu quero dizer, porque enquanto ele não falar de futebol, e ele tem muito que falar de futebol, por que o Grêmio não rende? Se você pegar os últimos, sei lá, dez jogos do Grêmio, o Grêmio, eu acho que tem um jogo bom que é o jogo contra o Fortaleza, só. Fora aqui, fora. Mesmo jogos que o Grêmio venceu como atleta goianiense, muito ruins, muito ruins, de rendimento baixíssimo, né? Então assim, o trabalho do Renato esse ano é muito ruim, é muito ruim, você tem que fazer uma autocrítica, não tem jeito de você ficar fazendo factoides toda quarta e todo domingo e achar que está todo mundo caindo nessa história, né? O trabalho não é bom, o trabalho do ano passado o Grêmio foi vice-campeão, né? É verdade, tinha o Luiz Soares, etc, ofensivamente o Grêmio foi muito bem no ano passado, esse ano o Grêmio não está tão mal ofensivamente, mas defensivamente é um horror, né? É uma transição defensiva, quem chega tocando bola, né? Então assim, essa é a verdade, mas ele não quer conversar sobre isso. E em termos de resultados, né? São duas vitórias nos últimos dez jogos, então o Grêmio também está com dificuldade para pontuar no campeonato, né, Fabio? Em termos de resultado, em termos de desempenho, como o Serginho acabou de falar, hoje mesmo diante do Cruzeiro, o Grêmio realmente teve muita dificuldade, assim, o Cruzeiro teve muito mais volume de jogo, o Cruzeiro criou mais oportunidades, o Cruzeiro não venceu o jogo hoje, apesar que o Grêmio também teve algumas oportunidades, né, em jogadas de contra-ataque, poderia ter finalizado melhor, executado melhor a sua finalização também, mas o Cruzeiro errou muito também na parte de finalização, o Cruzeiro conseguiu circular muito a bola na frente da área do Grêmio, o Matheus Pereira teve espaço também para trabalhar, tanto é que o Renato, o Renato mesmo disse isso agora há pouco, né, que deu muito espaço, por isso tentou consertar, hoje os laterais do Cruzeiro também teve espaço, então o Grêmio vem, não é de agora, né, o Grêmio já vem ao longo do campeonato aí, tendo muita dificuldade, tanto é que nesse momento a competição ainda está brigando ainda ali para escapar da zona de rebaixamento, então tem problema defensivo, tem problema na frente também, e são situações que o treinador, cabe ao treinador organizar, e o Renato não tem conseguido organizar isso dentro do Grêmio, apesar de eu achar que o Renato também é um treinador, é um dos bons nomes como treinador que nós temos no futebol brasileiro, mas infelizmente nesse trabalho específico não está conseguindo ser da maneira que deveria ser, até pelo tamanho do Grêmio, pelo elenco que o Grêmio tem também, no meu entendimento. É isso, o elenco é bom, não é um dos três melhores, mas é um bom elenco do Grêmio para fazer um time jogar muito mais do que tem jogado, esse é o detalhe.